As coisas e se sinta bem, contendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem, isso é a coisa mais boa O sol entre ninguém, viver num paraíso perdido Mas não seja mais um iludido, derrotado seja isso, então Esgate suas forças e se sinta bem, contendo a sombra da própria loucura Cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem, isso é a coisa mais boa Viva o forró, viva o reggae, viva o rock, viva a música brasileira Viver, viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples Só o amor constrói pontes indestrutíveis